Mês de Agosto Trago o sol e as ruas no rosto O meu querido, o mês de agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias Já passaram tantos meses Eu ando louco por regressar Já sinto a cada momento Que a saudade é um tormento Eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas De voltar eu bem preciso Deitarás saudades fora Cantar que já vamos embora Regresso ao paraíso Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto Porque sei que vou voltar Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias Vivo assim sem alegrias Eu ando louco por regressar De pôr os pés ao caminho Provar o gosto do vinho Eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas De voltar eu bem preciso Deitarás saudades fora Cantar que já vamos embora Regresso ao paraíso Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto Porque sei que vou voltar Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto E trago Deus para me ajudar Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto Porque sei que vou voltar Meu querido, mês de agosto Por ti levo-o e tenho a sonhar Trago sorrisos no rosto Meu querido, mês de agosto E trago Deus para me ajudar Quando alguém espreita do mirante Deslumbre-se o visitante Numa imagem sem igual Lúriga é das vilas mais bonitas Mais vistosas, mais catitas Deste nosso Portugal Chega o inverno, veste-se de branco Refugia-se no manto Que a neve abençoou Como um postal ilustrado No seu brilho imaculado Que a natureza pintou Anda, vem cantar esta cantiga Vem a Luriga, vem a Luriga Despreitar as casas pequeninas Ver as ruas estreitinhas Ouvir o povo cantar Anda, vem daí, vem a Luriga Conhecer a nossa gente Como brilha o seu olhar Quando de mirante orgulhosos Os lourigenses vaidosos Não se cansam de a mirar Nossa Senhora da Bia Abençoa noite e dia Os filhos da nossa terra Imigrantes pelo mundo Divulgam como o profundo A estrela da nossa serra Nas noites de São João Dançamos de mão na mão E saltamos a fogueira Quem ama a Luriga não esquece Toda a gente se conhece Desde o Porto à Carreira Anda, vem cantar esta cantiga Vem a Luriga, vem a Luriga Despreitar as casas pequeninas Ver as ruas estreitinhas Ouvir o povo cantar Anda, vem daí, vem a Luriga Conhecer a nossa gente Como brilha o seu olhar Quando de mirante orgulhosos Os lourigenses vaidosos Não se cansam de a mirar Anda, vem daí, desta ribeira Vem ver as águas a borbulhar Nas cascatas de águas cristalinas Que descem para as colinas E encantam o nosso olhar Anda, vem daí, rimar cantigas Com as raparigas desta vila Sem igual Em Luriga nasceu a beleza Vindo-nos a natureza Com a praia fluvial Anda, vem cantar esta cantiga Vem a Luriga, vem a Luriga Despreitar as casas pequeninas Ver as ruas estreitinhas Ouvir o povo cantar Anda, vem daí, vem a Luriga Conhecer a nossa gente Como brilha o seu olhar Quando de mirante orgulhosos Os lourigenses vaidosos Não se cansam de a mirar Vem daí, vem daí, vem daí, vem daí Vem daí, vem daí, vem daí Vem daí, vem daí Quando alguém espreita do mirante Deslumbrasse o visitante numa imagem sem igual Lúriga é das vilas mais bonitas, mais vistosas, mais catitas Deste nosso Portugal Chega o inverno, veste-se de branco Refugia-se no manto que a neve abençoou Como um postal ilustrado no seu brilho imaculado Que a natureza pintou Anda, vem cantar esta cantiga Vem a Lúriga, vem a Lúriga Espreitar as casas pequeninas Ver as ruas estreitinhas Ouvir o povo cantar Anda, vem daí, vem a Lúriga Conhecer a nossa gente como brilha o seu olhar Quando do mirante orgulhosos Os lourigenses vaidosos não se cansam de admirar Nossa Senhora da Bia Abençoa noite e dia Os filhos da nossa terra Imigrantes pelo mundo Divulgam como o profundo A estrela da nossa terra Nas noites de São João Dançamos de mão na mão E saltamos a fogueira